Opa galera, aqui na ThePay, sejam bem-vindos a mais um vídeo de mini-word extremo Gente, no episódio passado conseguimos derrotar o Quetzalco Altis Foi difícil? Não tanto Quem não viu, dá uma conferida nos cards abaixo E tá tudo bonitinho ali pra vocês Eita, tem algum bicho vindo aqui em mim Tem algum bicho vindo aqui em mim que eu não sei de onde tá vindo Eu tô ficando nervoser Galera, a gente veio pra cá pra gente achar a Tang Stane Vamos encontrar ele E a gente não tá tendo muito espaço aqui no inventário E temos experiência Então se a gente quiser, a gente pode voltar Limpar nosso inventário E vir pra cá novamente Pra gente, enfim, caçar Olha lá a bruxa, gente, amor de medo da bruxa E tem ali o explosivo Eita nóis, o negócio tá bravo Então é hora de voltar pra casa Voltando pra casa Oxi, tem uns aqui, ó, tem uns itens aqui que eu gostaria de pegar Ai, socorro, que medo Beleza, gente, voltando aqui Opa, eu voltei Para o lugar errado A casa tá mais pra lá Ai, ai, olha ali Eu tô com 48 de experiência Então, se não me engano, acho que deve ser essa casa aqui Oxi, tem uma bruxa ali Galera, o que que tá acontecendo? Eu, hein? Mas eu tava com 48 Ó, gastei só um Ah, não, então tá mais tranquilo, gente E fui pro lugar errado de novo Uai, qual que é o da casa? É o terceiro? Gente, o que que tá acontecendo comigo? Ah, é porque muda Ele vê o mais próximo Então a gente tem que ver aqui Aqui é a nossa casa 2.523 Beleza 317 Achei, esse aqui Nice, galericha Vamos guardar todas as coisas E avançar E aí, meu amigo? Uuuu Yooo Gente, consegui voltar E agora Vamos lá Bom, a bruxa Bruxa Hilda tá aqui Tá bem ali Ah, como é que a gente vai lá em cima? Gente, eu esqueci de pegar alguns Blocos que a gente precisa A gente precisa de alguns blocos Nossa, aqui tem um monte de bloco legal Que eu tava usando lá na casa, né, galera? Olha aí Deveria ter vindo aqui Logo de cara Pra pegar Mas aqui não tem problema nenhum Xiii, ó Quem tá ali, ó Vamos subir aqui E... E agora? Pra onde vai? Vamos vir aqui nesse túmulo Que eu acho Se não me engano Esses lugares aqui Tinha Um pouco de tango estênio Vamos pegar aqui Opa! Acertei de primeira, hein, galera? Acertei de primeira Tango estênio Será que ele vai conseguir pegar 10 dele? Pra gente, enfim Ter a nossa armadura completa? Seria bom Opa! Achei mais um aqui Galera! Tamo com tudo Gente Eu tô meio com medo aqui Mas vamos voltar aqui Porque pra o meio Eu lembro que tinha Ui! Você é louco, moço? Você é louco? Nossa! Se eu cair aqui Eu não sei se eu já era, não Às vezes eu vou morrer Eu não sei Eu não tenho certeza Nossa! Uh! Tá, aqui não tem nada Ah! Hum... Pra cá tinha alguma coisa Eu não lembro o quê Ah, tem esse minério aqui Que é um minério diferente Eu nem lembro qual que era esse Tá tudo diferente, gente Tá tudo diferente É tudo chinês Aí fica complicado Ali é onde eu quero ir É pra lá que eu quero ir O problema é esse Como é que eu vou pra lá? É, até que deu mais ou menos Será que dá pra me pular daqui? Dá, galera Ui! Deu, deu, deu Uh! Por pouco, hein? Aqui não tem nada Aqui, galera Era isso aqui que eu queria Toca só isso aqui Minha primeira armadura decente nesse jogo Ui! A bruxa tá morrendo sozinha Hahaha Galera, isso aí seria perfeito Ai! Uh! Meu parkour não é comigo Vamos subir aqui Ah! Que coisa! Gente, tô subindo aqui as escadas Porque aqui em cima tem um labirinto, né? Eu quero muito ir nesse labirinto Que lá eu tenho certeza que tem O que que tá acontecendo aqui? Olha! Eu tô numa região de deserto Ixi! Por isso que eu não consigo dormir aqui dentro Gente! Eu subi! Oxi! Como eu subi! Tô morrendo de medo aqui Mas beleza! Uh! Olha aí! Olha só isso! O templo ficou num lugar bem interessante No deserto, né? Olha aqui! Ah! Que da hora! Ueta! Apareceu o bichão aí! Ui! O bichão quer me matar? Aonde que ele tá? Gente! O bicho tá querendo me matar É eu, hein? Aqui! Será que ele tá lá embaixo? Sei não, galera Só falta Só falta ter nascido lá embaixo Eu, hein? Que isso? Tempestade de areia Ah! Que legal! Que legal! Oh! Bacana! Galera Galera Eu vou precisar de Sei lá Preciso de isso aqui Comida Se eu ficar muito tempo aqui Eu vou morrer Ah! Socorro! O que é que eu faço? Ah! Tá me empurrando! Tá me empurrando! Que desespero! Será que eu coloco esse capacete aqui? Esse que dá mais... Deixa eu comer esse aqui Eu tô morrendo! Galera! Tô morrendo! Tô morrendo! Eu tô morrendo! Eu vou comer aqui Rapidão! E agora que eu faço? Gente! Eu não sei o que eu faço! Eu consegui vir pra cá E ainda tem esse bichão Eu... Eu... Depois vou ter que voltar Vou ter que descer Meu bicho tá bem ali! Meu! Ah! Galera! O que eu faço? Ah! Olha ali a cara braba dele! Gente! Eu não tenho nada pra tacar nele Eu tenho nada pra tacar nele E eu não posso aventurar pra... Pra bater nele Será que ele morreu? O bicho morreu? O bicho morreu? Pera aí! Calma lá! Não! Ele tá aqui ainda! Vou comer! Vou comer, galera! Como é que faz pra ele descer? Xiii! Rapaz! O negócio tá brabo! O negócio tá brabo! Eu posso subir? Que eu morro! E eu não tenho nada aqui comigo! Tem isso aqui! Talvez eu consiga subir, né? Vamos ver! Vamos ver! Ah! Eu não sei pra onde eu vou! Ele quebrou as minhas coisas! Opa! Valeu aí, cara! Vai! Joga de novo! Uta! Eu preciso descer, galera! Mas eu... Nossa! Ele tá saindo do lugar! Se eu descer, ele me come! Se eu for pro lado, ele me come! Ai, gente! Tô achando que agora é o meu fim! Só pode! Galera, o que aconteceu? Nossa! Pior lugar da falta da terra! Como é que eu faço isso? Será que eu espero? Às vezes eu consigo sobreviver! Eu espero e eles aparecem! Pode ser! Pode ser minha grande oportunidade! Ou eu vou tentar pegar o máximo possível de recursos aqui! Pra poder subir! Eu caí lá de cima, mas às vezes a gente consegue subir! Vamos subir! Vamos subir! Vamos subir! Ó! Aqui, pra cá! Nice! E... Vamos pegar... Eu quero subir mais! Eu tava lá em cima, né? Às vezes seja uma boa! Vamos subir, subir! Ó, gente! Tá indo tranquilo! Mas eu tenho que ficar comendo aqui! Eu não tenho muita comida eterna, não, tá? Eu vou comer minha outra comida! Esse aqui eu acho que deve me alimentar... Oh, oh! Tem um bicho bem ali, ó! Não! Esse aqui não me dá o que eu preciso! Tem esse aqui! Ótimo! Ah! Tá! Vamos subir! Ai, ai, ai! Eu espero que esse bicho não me mate! Tá! Vim pra cá! Ai, eu preciso subir! Tá, por enquanto eu tô tranquila! Eu tô com a armadura de tangos tênis, que me ajudou pra caramba! Mas eu ainda tô em desespero! Não sei o que fazer! Ele pode me tirar daqui ainda! Olha só! Eu tô andando de mansinho, mas... Galera, pela primeira vez eu tô em pavor! Eu vou morrer! Calma! Não abriamos pânico! Vamos respirar fundo! Tira isso aqui! Ah... Tira isso aqui também pra quebrar, pra não me dar problemas! Ah, eu não tô morrendo! Ótimo! O que é isso aqui? Ah, isso aqui não é o que eu preciso, gente! Ah! Olha, tá tendo tempestade! Será que eu vou conseguir a água e o pais aí, galera? Loguinho ele vai embora! Tô esperando! Ah! Ah! Nossa! Eu fiquei aqui, mas foi... Mas catástrofe! Como isso aqui? Eu não consigo sair daqui! Agora que eu faço! Gente, eu tô desesperada! O bicho ainda tá lá! O bicho tá lá! Não vai sair! Não vai embora! Ok! O treco saiu bem na hora que eu fui jogar! Ai, que confusão, galera! Eu desespero! Ó, acabei de ver aqui mais um outro! Tirei! Senão vai explodir aqui! Eu hein! Parece que parou, galera! Será que eu consegui? Ah! Um arco! Eu vou matar o bichão lá embaixo! Um arco! Leitinho! Sério que deu certo? Meu, eu tava em desespero! Desespero! O bicho vai embora! Ha! Ha! Eu preciso pegar o máximo de coisas possíveis aqui! Eu quero ir embora daqui! Não quer ficar aqui mais não? Eu hein! Cê é doido! Ufa, gente! Mas olha o seguinte! Tem uma renca de bichão ali embaixo! Tá, eu vou ter que descer! Galera, nós estamos com a armadura! Três! Não é o suficiente! Eu não encontrei lá em horas! E agora? O que fazer? Vamos ter que descer, hein? De pouco em pouco! Bora! Bora sair daqui? Ali! É pra lá que a gente tem que ir! O que eu vou fazer, galera? Eu vou tentar matar aquele bichão ali, ó! Porque esses bichão vivem me atentando! Vocês vão ver? Vai ver só! Venha, bichão! Venha! Ó! Tá assim! Easy! Será que dá pra gente pegar o cajado? Eu queria fazer um cajado pra gente se proteger, né? Porque eu tô cansada! Eu tô tendo nada... Enchei, não dropou o cajado! Não tô tendo nada aqui! E eu preciso matar esses chamãs! Vamos tentar dormir! Ah não, mas dormir não vai ter muito chamã! Eles aparecem de noite! Ó! Vamos matar mais um aqui! Só assim pra gente matar, hein? Beleza! Matei! Ai! Quase que eu caio! Quase que eu caio! Beleza! Tudo bem! Tá tranquilo! Tá tranquilo! De noite a morte! Opa! Cara! Cara! Calma lá, cara! Respeite! Não, não deu nada! Vamos comer aqui, galera? E vamos avançando, hein? Pior que a gente não tem muita comida pra curar! Tem esse aqui, a batata, mas eu não queria usar batata! Eu gostaria bastante de matar aquele ali, ó! Aquele ali pra matar não vai ser tão difícil! Vocês vão ver, ó! Ai! Beleza! E... Por favor, dropa! Topa o item! Não dropou! Nhaka! Nhaka! Beleza, galera! Beleza! Então eu vou fazer o seguinte, depois eu volto pra cá, porque eu tô meio lotada! E aí a gente vai tentar matar esses bichos pra gente pelo menos ter um bastão decente! Porque aqui, a situação tá difícil, a gente precisa de algo pra tirar de longe! A gente tá com, agora, esse aqui arco! Isso aqui ajuda pra caramba! Mas, ai, quase que eu caio! Eu quero pegar mais alguns itens aqui deles, tá bom? Vamos voltando! E tomar cuidado que a bruxa tá por aí! A bruxa tá aí! Certinho! Nossa, eu tremi as bases! Eu acho que só tinha esses tango estênios aí, tá, galera? Tem outras coisas que a gente pode investir aqui, só que não vai dar tango estênio! Que é esse aqui, ó! A gente dá esses ordinários, esses cristais, esqueci o nome disso aqui! E pode ser que a gente pegue alguma coisa boa, mas o que a gente precisa não vai dar! Peraí, cadê? Brinca comigo isso! Galera, o bicho destruiu! A minha estação! A gente tá longe pra caramba! Ai, gente, aguarde o próximo episódio! Eu vou jogar algumas coisas que não interessa pra gente e vamos matar os bichos! E vamos ver no que vai dar! Porque hoje foi tenso! Então... Tchau!